Oi, minna-san! Konnichiwa! Genki desu ka? Bem-vindos a mais uma aula do Pera Pera! E hoje nós vamos falar sobre uma coisa maravilhosa, né? Falar um pouquinho sobre a voz passiva. Ai, quem nunca foi mordido por uma aranha, não é mesmo? Eu nunca. Coisas que acontecem no dia-a-dia, não é mesmo assim? Mas, bom, de toda forma, a gente vai dar uma olhadinha nisso em algumas formas de você usar ela. Então, ela tem algumas características parecidas com a língua portuguesa, algumas coisas diferentes. Então, a gente vai batendo um papo, conversando, tentando entender melhor como ela funciona. Tudo aqui, bem na paz, bem na tranquilidade, né? E, aliás, um aviso, para você conseguir assistir essa aula com tranquilidade, conseguir acompanhar tudo certinho, é recomendável que você já tenha uma consciência maior, né? Você já tenha noção de como fazer frases mais simples, ok? Então, frases usando o, ni, de, né? Essas partículazinhas mais tranquilas que a gente já está acostumado a usar no início, né? Quando você vai criar aquelas frasezinhas de, ah, eu vou para o mercado, ou amanhã vou comer tal coisa, ai? Esse tipo de frase é interessante que você já saiba fazer para você não ficar muito... Para você não ficar perdido, né? Desculpa, aqui nesse conteúdo. Outra coisa também, é legal que você já saiba fazer separação de grupos dos verbos, tá? Então, bater o olho em um verbo, conseguir, né? Pelo menos ter noção de como que se faz essa divisão, como eles são divididos, tá? Também é legal que você saiba fazer esse tipo de coisa. Aviso dados, bora para o conteúdo! Primeira coisa que a gente já tem aqui é... Quatro exemplos, né? De frases que usam a voz passiva no japonês. Então, o nosso primeiro é o... Fui mordido por uma aranha, né? O nosso querido Peter Parker. Aliás, essa aranha aqui, como que é o nome dela? Nossa, é a primeira vez que eu vejo uma aranha e eu achei fofa. Ai, ai, ai. Sore cara, né? A próxima é o... Maspi wa 1947, 1947, nene, Rina Bobarudi ni yotte tatera remashita. Uma frase um pouco mais longa, mas na verdade o que é longo aqui mesmo é o nome dela, né? Que é a Lina Bobardi, tá? Então, em 1947, o Maspi foi projetado pela Lina Bobardi. Em terceiro lugar, né? Em nosso terceiro exemplo, a gente tem o... Dareka ni ashi wo fumaremashita. Dareka ni ashi wo fumaremashita. Alguém pisou no meu pé. E por fim, né? O último. Ame ni furaremashita. Ame ni furaremashita. Peguei chuva. Você vê que esses dois últimos aqui, quando a gente traz português, nem sequer vira a voz passiva, certo? Ele é um... né? São frases que a gente normalmente não usa na voz passiva, mas a gente usa bastante no japonês. E como não é um uso muito comum no português, eu vou deixar essas duas, tá? Essas duas frases aqui, pra gente dar uma olhadinha na segunda parte dessa aula, tá? Nessa primeira parte, a gente vai dar uma olhada nesses dois usos aqui de cima, que são os mais comuns que a gente vê no português também. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender, né? Pra ver essas frases na voz passiva, é falar um pouquinho sobre os grupos dos verbos, né? Lembrar de novo como eles funcionam. Então, só pra dar aquela revisada rápida, a gente tem três grupos, certo? Começando aqui pelo grupo três, a gente vai ter basicamente dois verbos, que são os verbos suru e kuru. E aí, todos os outros verbos que entram aqui no grupo três são geralmente aquelas palavras que você junta com suru pra transformar em verbo. que nem aqui a gente tem o honyakusuru, que significa traduzir. Talvez você já tenha começado a pensar aí como que a gente vai usar isso na forma passiva. Aqui no ní grupo, né? São no grupo dois, são basicamente os verbos terminados em iru e eru, tá? Então, miru, que é ver, tateru, que é construir, kangaeru, que é pensar, né? E aí, no grupo um, a gente tem os verbos que não entram nem no três e no dois. Tudo que não entra nesse dois vai estar lá no primeiro grupo. É o grupo da galera. Então, esse daqui, a gente vai ter os verbos Então, como que isso é passado pra forma passiva? Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui, então, os três grupos, né? Com os verbos sendo passados para a voz passiva. Dá uma pausa rapidinho e vê se você consegue, por conta própria, encontrar a regra. O que será que está acontecendo aqui, né? Em cada um dos grupos? Pausa aí um pouquinho e pensa um pouquinho aí, beleza? Foi? Tentou? Então, vamos discutir. Aqui no primeiro grupo, como você pode ver, a gente tem o hiraku, que virou hirakareru. Hiraku, que virou hirakareru. Fumu, virou fumareru. E uru, virou urareru. Hum, interessante, interessante. O que será que está acontecendo aqui? A ideia desse grupo é bem simples. A gente vai, basicamente, tirar, né? Pegar esse u. Então, hiraku, fumu, uru. Seis vezes que todos eles terminam em u. E vai passar eles para a linha do a. Então, hirakareru. Fuma, ura. E aí, você termina com esse reru. Passou aqui para o ka, passou para o ma, passou para o ra. Ku, ka, mu, ma, ru, ra. E aí, colocou o reru no final. Certo? Tranquilo, né? Bem de boinha. Então, é só você trocar o u por a e terminar com reru. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos verbos do grupo 2. Nós temos aqui os verbos miru, tateru e kangaeru. Então, miru, né? Que virou mirareru. Tateru, que virou taterareru. Kangaeru, que virou kangaerareru. Hai. E aí? Dá uma pausa de novo. Vê se, né? Agora que você já viu como funciona o grupo 1, talvez seja mais fácil até entender o grupo 2. Aliás, é mais fácil mesmo o grupo 2, tá? Do que o grupo 1. Certo? Hum, mas pense aí. E aí? Pensou? Vamos lá, então. Aqui no grupo 2, como você pode observar, nós temos a seguinte coisa acontecendo. Em miru, para mirareru, o que nós fizemos aqui foi tirar o uru e colocar rareru no final. E aí é isso que vai acontecer com todos os outros. Tateru, tiruru, coloca rareru. Kangaeru, tirauru e põe rareru, né? Então, taterareru, kangaerareru. Beleza. É basicamente isso para esses verbos aqui. E o grupo 3? O grupo 3 é aquele carinha que a gente meio que aceita, né? Então é isso. Suru vira sareru, kuru vira korareru. E aí, por consequência, todos os verbos que tem suru no final, né? Que são essas aglutinações de uma palavra com suru. Vai virar, então, a palavra com sareiro na voz passiva. Não tem muito o que falar aqui. Um ponto importante para a gente observar é aqui no grupo 1. Assim como lá na forma nai que vocês estudaram, aqui na voz passiva também, os verbos que terminam em u, eles também são considerados exceções. Então, ao invés de você falar tsu, ka, u, né? E ficar igual aqui em cima, né? Trocar o u por a, senão ficaria tsu, ka, a, reru, tá? Tsu, ka, a, reru, isso aqui não existe. O u vai virar wa, tá? Então, esse u, ele vira wa, ok? Então, em vez de virar tsu, ka, a, reru, ele vai virar tsu, ka, u, a, reru. Um detalhezinho a mais para esses verbos que terminam em u, tá? Aliás, esse verbo tsu, ka, u, ele é bem útil, né? Que significa usar. Então, é legal que vocês também tenham ele em mente. Mas então, vamos dar uma olhada aqui em alguns outros verbos, né? Vamos exercitar um pouquinho isso agora. Aqui em cima a gente tem a palavrinha ukemi, que significa voz passiva, basicamente, né? E aqui a gente tem alguns verbos para vocês passarem para a voz passiva. Então, nós temos os seguintes verbos. E aí, hein? Como será que eles ficam na voz passiva? Pause o vídeo e tenta fazer por conta própria. E aí? Tentaram? Conseguiram? Então, vamos lá resolver isso aqui juntos! Primeira coisa que a gente precisa fazer para transformar isso na voz passiva é reconhecer o verbo, né? Então, miru, que é o verbo ver, a gente já tinha visto que ele faz parte do grupo 2. Nomu, ele não termina em iru nem eru, logo, ele faz parte do grupo 1. Mesma coisa para o yobu, também vai ser grupo 1, né? Não terminou em iru ou eru, então ele vai ser naturalmente do grupo 1, já que no grupo 3 só tem suru e kuru. E, por fim, a gente tem o benkyô suru. Benkyô suru, então, vai ser o nosso grupo 3, certo? Porque ele é a junção de benkyô com suru. Então, ele é grupo 3. Ok! Agora que a gente sabe isso, podemos, finalmente, então, transformar eles na forma passiva. Aqui, a partir do miru, vai virar, então, já que ele é grupo 2, nós vamos tirar, né, o ru e colocar no lugar rareru. Se você vai tirar o ru e colocar rareru, é só depois copiar o outro. Então, mi rareru. Hai, mi rareru. O segundo, a gente tem nomu. Lembra qual que era a ideia do grupo 1? Você troca o u do final por a e finaliza com rareru. Ou seja, nomu passa a ser no ma e você termina com rareru. E aí, você copia, né, o que está antes da última sílaba. Então, fica no mareru. Mesma coisa para yobu. A gente copia aqui o yo, né, o que eu copiei fu? Por algum motivo, eu fiz fu ali. Hum, não entendi também, mas beleza. Tá aqui, ó, yo, hai, agora sim, yo, o u vai virar a e termina com rareru. Então, vai ficar yobu. Tem que lembrar que é bu, não é fu, né, então, não vai ficar, tipo, yoha, não. Vai ter o ten-ten, mantém o ten-ten, né? Então, vai virar yobareru. Aliás, né, yobu, que significa chamar, né? Então, yobareru é de ser chamado. E por fim, benkyou suru. É só lembrar que suru virava o que mesmo? Virava, benkyou, deixa eu pegar aqui, ó, benkyou saれる. Ai? Então, aqui, assim, nós temos todos os verbos. Beleza. Mirareru, nomareru, yobareru, benkyou saれる. Mirareru, de ser visto, ser assistido. Nomareru, de ser bebido. Yobareru, de ser chamado. E benkyou saれる, de ser estudado. Você vê que alguns desses verbos você basicamente vai usar, você vai ver mais em contextos mais formais, né? Até porque não é todo dia que você fala que alguma coisa é chamada ou alguma coisa é estudada, né? Não é sempre. Então, muitos desses verbos vão ser usados, de fato, em situações mais formais.